Melted Gold, Purple e Nina Secrets, três paletas. Será que elas possuem sombras iguais? É o que a gente vai saber nesse vídeo, então bora lá para as comparações. Deixa o teu like e se inscreve no canal. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês, respondendo a pergunta aí sobre quais sombras da Nina Secrets, né, que seriam parecidas com a paletinha Melted Gold, né. Nós temos essa primeira aqui, que é a primeira paleta que a Nina Secrets lançou, né, que é a paleta Nina Secrets mesmo, leva o nome dela, e tem esses tons aqui mais terrosinhos, tá. E esses tons aqui dourados a gente nem compara porque não há algo parecido com essa, né. E aí nós temos a segunda paleta da Nina Secrets, que é a Purple, tá. A Purple tem esses tons mais frios, né, quando comparamos com a primeira paleta, a Purple tem tons mais frios, mais puxados para o púrpura, né, para o roxinho, na verdade. E a primeira paleta mais tons quentes, né, mais puxado para o fogo, né, para a abóbora, enfim. Vou começar, então, comparando as sombras aí da paleta Nina Secrets, tá. E vamos ver qual que serão as sombras mais fiéis e menos fiéis. Eu vou começar usando, né, a comparação desse tonzinho aqui de café com leite da paletinha da Nina Secrets. E vamos lá, né, procurar sombras parecidas, né, na paleta Melted Gold. Olhando aqui, eu imagino que essa talvez seja, mas não é, tá vendo? Talvez até seja com a outra, o outro tom, mas depois a gente volta lá, tá. É, vamos procurar, né, tons mais parecidos. Às vezes aqui na da Melted Gold, a gente vê sombras bem claras, mas quando a gente vai passar ali, ficam idênticas, né. Essa aqui não, nessa nem pensar. Vamos ver essa aqui. Muito quente, dá pra ver aí. Deixa eu parar de gravar, né, porque vizinha estava no corredor. Vamos pegar esse tom. Vamos ver. Esse aqui, qual que eu peguei? Vou colocar aqui, do lado da Nina. É, mas não é. Achei que fosse, mas não é. Então, essa aqui não. Essa é da Nina, tá? Só pra não perder o... Essa não. É, acho que não vai ter. Essa não. É, essa primeira, então, da Nina, nós não encontramos, né, não encontrei nenhuma parecida. Vou tirar e a gente vai pra segunda sombra. Sombra aqui, ó, e passei já no meu braço, né, então a gente vai procurar sombras que sejam parecidas com essa aqui, né. Sejam parecidas. Deixa eu virar aqui pra não atrapalhar. Eu imagino que essa aqui seja, essa da Melted Gold, tá? É, ela é um pouquinho mais avermelhada, então não. Essa segunda também eu suspeitei. É, ela se parece mais, mas é que é um pouquinho mais clara. Foram os que eu bati o olho e que eu pensei. Essa aqui esparela mais aqui. Teveu bastante. É, mas não é parecida. Deixa eu pegar essa aqui. Essa é mais avermelhada. Então, não temos essa sombra aqui parecida com a da Nina. Ó, a da Nina é bem diferente, né. Porque as Melted Gold são totalmente diferenciadas da da Nina. Agora eu vou pegar essa roxinha aqui da paleta da Nina Cips, né. Ó, meu dedo aqui, deixa eu dar uma limpadinha, né, pra não interferir na cor. Ó. Ela é muito, muito, muito pigmentada. É bem macia. Ó. Esfuma bem na pele também. Gosto bastante dessa sombra roxinha. É um vinho, na verdade, né. É, eu suspeitei dessa aqui quando eu olhei. Ó, idêntica. Então, essa aqui, ó, nós temos, tá. De cara já foi essa sombra aqui. Vou aproveitar, já que tem poucas sombras, eu vou pegar o marrom. Nossa, ele é bem esfarelentinho, bem macio. Delícia pegar ele. Esse aqui da... Esse marrom da Nina Cips. Esse marrom aqui, da paleta Nina Cips, a gente vai procurar o marrom. Eu suspeitei desse marrom aqui, ó. Não, mas ele tem mais preto. Então, não é. Às vezes parece que não é, e aqui no braço fica igual. Então, não. Esse aqui. Esse aqui é muito claro. Sem, sem igual, ó. O da Nina é totalmente diferente. É totalmente diferente dos demais. O que mais, depois de mim, foi esse aqui, mas esse aqui tem muito preto, né. Esse aqui tem mais marrom. Então, paleta número um foi, né. Agora a gente vai para a purple. A purple tem essas sombras mates aqui, né. Essa aqui não é um preto, diz que é um roxo, né. Então, a gente vai procurar. Vamos começar por essa sombra aqui, ó. Que é um café com leite, meio rato, né. E vamos ver se ela vai ter algum parecido aqui. Acho ela linda também. Deixa eu virar aqui, pra não interferir. Essa aqui, gente, eu suspeitei dessa sombra aqui, quando eu bati o olho. É, mas aqui ela fica mais clara. Aí, dessa aqui também, eu dei uma suspeitada. Não. E essa aqui também eu suspeitei. Mas não, olha, são tons diferentes, tá vendo? Bem diferentes. Então, não são iguais. Ó, muda. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz. Bom, enfim, não consegui. Mas são diferentes, tá, gente? Não são tons parecidos. É, vamos pra esse tom de rosa aqui, ó. Da paleta. Esse tomzinho aqui. A paleta é... É... Laminada no fundo, então é mais difícil mostrar a imagem. Vamos pra esse rosa da paleta da Nina. Aqui tem muito sol agora. Tá interferindo um pouco na qualidade. Ó. Então, vamos comparar esse rosa aqui da paleta da Nina. E, gente... Olhando aqui, eu não vejo nenhum rosa parecido. Ou mais... Talvez aqui, ó. Talvez aqui na pele fique diferente, mas não sei. É esse aqui, mas ele é um pouquinho... Opa. Ele é um... É levemente cintilante, tá? Então, não fica igual. E aí, temos o outro rosa ali, mas ele... Eu sei que ele tem brilho. Então, ele não é. Ele é mais lilás. Então, não temos. Vamos, então, pro roxo, né? Esse roxo Maravichari. Esse roxinho aqui, que eu acho lindo. É. Vamos ver, né? Se vai ter ou não. Esse aqui vai ser bem curioso. Vamos caçar um roxo. Eu suspeitei dessa cor aqui, ó. Desse roxo aqui. Deixa eu pegar um... O dedo aqui. Mas não. Ele é um uva mais clarinho. Mas eu acho que passaria tranquilo aí pra fazer um... Um olho aí semelhante, sabe? Eu acho que é a única cor mais próxima. Porque as demais, elas têm cintilância. Então, de mate, né? Nós teríamos essa aqui, mas não é igual, sabe? Não é idêntica. Essa aqui da Melta de Gold é mais clara. A da Nina tem mais preto, sabe? E aí, nós temos... Opa! Esse tom aqui, que pra mim, eu vejo mais preto do que roxo. Mas, enfim. E é um opaco, né? Uma cor opaca, né? E aí, vamos, né? Pra da Melta de Gold. Que... Tem esse preto aqui. Esse preto aqui já é um cintilante, tá? Então, não é. É, ó. Então, vamos ver aí. Vai que passa, né? Ele é um preto bem preto. Parece até aqui no dedo, né? Nós vamos ver aqui na comparação. É. Aqui, comparando... A da Nina Secrets com... Nina Secrets, né? Com o meu S. Com a da Melta de Gold, a gente pode perceber... Que a da Nina, realmente, ela tem um percentual de roxo. E a da Melta de Gold é preto mesmo. Então, não são iguais. A da Nina, realmente, é uma cor bem única. É uma paleta única. Então, como vocês podem perceber... Nós temos paletas aí com cores bem particulares, né? Cores únicas na paleta da Nina. Tanto na Purple, quanto a própria paleta Nina Secrets. Que foi a primeira lançada. A paleta da O Boticário também tem sombras... Que não são encontradas em outras paletas. São sombras lindíssimas também. Compraria todas elas novamente. Achei que são sensacionais. Maravilhosas. Vou te mostrar aqui um tom de laranja. Que é lindíssimo. Olha esse tom aqui, gente. Que cor linda. Pra te fazer um olho, assim, maravilhoso. Se tu gostou aí da comparação das sombras... Deixa o teu comentário aí. Dá um like no vídeo. Compartilha. E te inscreve no canal. Não esquece. Tchau.